E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera, muito obrigado, o feedback de vocês tá maravilhoso Então galera, antes da gente começar aqui, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando agora no canal, se inscrever, deixar o like e marcar aquele sininho E você que já é inscrito sabe qual é o esquema né, deixar o like, compartilhar e marcar o sininho também Vamos lá galera, é o seguinte, a Kevin postou ontem um novo evento, cara, um novo evento, ó, colocar aqui, ó, estamos a trabalhar num novo evento e gostaria de partilhar uma pequena pré-visualização dele Não haverá grandes atualizações hoje, apenas uma pequena correção Jogadores que tiveram problemas com data salve, entendeu, aquele arquivo lá que você vai lá limpar o cachê lá e depois não consegue voltar pro jogo ou atualiza e o teu jogo começa do zero, beleza Apenas tente atualizar o jogo, então você que teve problema aí, não tava carregando, tentando entrar no banco, atualiza o jogo lá e vê se consegue resolver Se não resolver, manda mensagem pra ele e se resolver, show de bola, beleza galera, antes aqui de eu começar a analisar essa foto aqui galera, eu gostaria de pedir pra vocês darem a passada lá no meu canal novo, o link tá na descrição Tô postando vídeo de tubarão, a série todinha do canal aqui, principal, vai ficar lá e depois eu vou trazer outros jogos, beleza, conto muito com o apoio de vocês, deixando o like e se inscrevendo, beleza Então vamos lá galera, vamos colocar aqui, o que eu acho dessa foto aqui, cara, é um navio de container, muito top mesmo, que naufragou ali ó, parece que tá meio abandonado, tipo um navio fantasma Repara ali ó galera, vamos ver aqui ó, repara que tem, parece que você é o de costa né, você tá só de cueca e ali tem um personagem ali, não sei se vai ser o seu colega de clã Ou é um boot, entendeu, tipo quando você vai lá no evento da moto, beleza, e repara aqui em cima galera, que tem um cara aqui em cima mexendo na parada aqui ó, tá vendo aqui ó, um carinha aqui em cima aqui ó, vou até tirar os outros da tela ali, vocês verem aí ó, beleza ó Repara que tem um candango ali em cima ali, de toquinha, beleza pá, tem uma parada diferente aqui ó galera ó, uma estrela do mar caída ali, de repente deve ser algum hito pra gente poder pegar Cara, muito da hora mesmo, achei top demais, opa, travou aqui ó, o que que aconteceu aqui ó galera, é, é, deu uma travadinha aqui, vamos lá Beleza, ampli de novo aqui, tá travando aqui galera, não sei que tubarão tá fazendo merda aqui ó, beleza, então o navio naufragado aqui provavelmente vai ter Esses dois candangos aqui devem ser inimigo, não devem deixar a gente invadir aqui facilmente, entendeu, devem ter um zumbi, caraca, olha aí, olha o mar cara Olha as pedras ali, a onda ali batendo ali, tá certo que é uma imagem né, mas cara, tá muito bem feito, muito bem elaborado Olha esse navio aqui cara, naufragado aqui, na areia aqui ó, tem até uma âncorazinha aqui embaixo aqui galera Curti demais, mais um evento pra gente aí, mais um espaço pra gente conseguir, armas galera, muito top mesmo Deixa no comentário aqui o que vocês acharam aí do, do evento aí galera, deixa aí no comentário aí e vamos ver se todo mundo tem a minha ideia, beleza Eu sou só de coéca que eu já vou dar um mergulho ali né, tá vendo ali, então, vai dar um mergulho ali Entendeu, vou ver coéca, não sei se a gente vai conseguir entrar, provavelmente a gente com aquela máscara aí, com aquela, aquela máscara de, de mergulho com o pé de passo De repente dá pra gente entrar ali, pô, podia adicionar de repente um arpão, quem sabe, no jogo vem um arpão Pode ser uma boa também, já que o, o jogo vai ter aquele riacho lá, vai ter um rio, vai ter essa praia aí, beleza galera Então o que a gente vai fazer agora, vamos partir pra nossa gameplay aqui, porque, vocês sabem né galera, toda informação vem depois de uma gameplay pro jogo Pô, não ficar zoado né cara, porque eu curto mesmo jogar junto com você, vocês verem aqui o que eu tô conseguindo no jogo As coisas boas, as coisas ruins, entendeu Então vamos lá naquela Bosque de Carvalho nível 2 lá, pra gente fazer uma limpeza geral lá e conseguir uma paradinha lá Vamos lá, clicar aqui, entrar e vamos esperar aqui, ó, demora um pouquinho né galera Às vezes demora aqui pra carregar, essa atualização aqui, quem sabe a próxima atualização aí ó, 1.6.3 Pode ser hein galera, pode ser uma próxima atualização dessa daí, beleza Vamos aqui no miudinho aqui, de novo, aquela mesma estratégia galera, já veio ali um verdinho ali ó Ah, já, ah não, consegui passar, beleza, show Passa pra cá, facinho, beleza Eu não sei se com vocês acontece isso cara, mas toda vez que a gente, ó o verdinho ali ó Opa, quase pegou na gente né galera Toda vez que entra no mapa aí, dá uma bugada cara, dá uma bugada Não sei se acontece isso com vocês Deixa no comentário aí, vamos que vamos, que vai pegar logo uma frutinha aqui Não queria, não queria aquela parada ali né, mas peguei, beleza Vamos logo quebrar essa árvore aqui né galera, que nosso objetivo aqui vai ser árvore Vai ser pele de raposa e os cogumelos né galera Vamos lá, vamos lá aqui ó, já tem um aqui ó, um Dois, que a gente pega, já limpa tudo que tem direito aqui E vai deixando no automático né galera, vai deixando no automático E vamos lá, vamos com tudo aqui que Aqui nós é insano mesmo A cara tem que tá oito machadadas aqui cara É, eu não testei a machadinha comum ainda Na moral, não testei mesmo Deixa no comentário aí se funciona Eu acho que não funciona não cara, acho que não dá certo Então vamos lá, vamos no miudinho aqui, beleza Vamos quebrando tudo que tem direito ali Galera, deixa o like de vocês aí Vai ajudar demais o canal, valeu Conto muito com o apoio de todo mundo E vamos lá, vamos lá Galera, hoje tem O começo é de cueca hein galera Hoje tem, pode ter certeza, não vou deixar passar não hein Opa, pega aí beleza, show, show de bola Rapaz, tá pegando logo ele aí de frente ali E vamos lá, vamos dar a nossa volta aí E a nossa intenção é matar o zumbi, já pegou o que eu queria pegar ali A gente pega o zumbi e depois deixa no automático aqui E é só correr pra braço hein galera, é só correr pra braço Que nós é insano moleque, aqui é carne de pescoço mesmo E vamos que vamos, vamos lá Vamos com tudo aqui, tá demorando um pouquinho Que parada é essa aqui, é pedra né É pedra né, vamos lá com tudo aqui Chegou na nossa moto aí a gente já começa a partir pra meiuca Entendeu? Vamos chegar até na ponta lá e a gente começa a partir pra meiuca Pegamos alguma coisa? Pegamos nada de bom aqui, beleza Vamos comer uma fruta aqui galera, vamos comer logo essa fruta aqui Que a gente vai ficar sinistrão mesmo, boladão Então vamos lá, vamos com tudo aqui Depois a gente pega esses bonecos que tem ali caído ali E vê o que tem de bom neles aí, beleza? Vamos lá, vamos lá Opa, tem um grandão ali Tem um grandão ali que a gente tem que, ó Aqui dá tira 26, aqui tira 30 Mas aqui bate mais rápido Então vamos tentar pegar esse grandão aqui Tomara que não venha o verdinho né cara O verdinho é muito chato cara Olha essa paradinha aqui, ó Tá diferente hein galera Tá diferente essa paradinha aqui hein Ou é o mapa que tá com flor Ó, ó, ó O safadinho veio rapaz O safadinho veio, show Mete pra cá Show Ah mulher, já caiu o quebrado Já danificou nossa armadura aqui, ó Ih, eu quero pegar ele Tem alguém atirando aqui? Tem um candango atirando aqui galera Tem que meter o pé Tem que meter o... Cara, é sempre assim cara O boot vem atirando quando eu tô no sufoco cara É impressionante Olha isso quanto ficamos de vida Nove Quase que a gente toma uma surra aqui galera Quase Vamos equipar com a roupa aqui, beleza Show de bola Vamos Cadê? Vamos comer uma parada aqui ó Vamos comer aqui até ficar full 89 Vamos comer essa cenoura aqui Beleza, chegamos Tem que... O boot deve vir hein galera O boot deve vir de novo Porque eu tive reparando que Ele não tem sumido não hein galera Ele não tem sumido E como eu baixo o volume aqui do jogo Pra não ficar atrapalhando o áudio da minha voz A parada fica... Ai ó, vem todo mundo ó Ó, olha lá ele ali ó Olha lá ele ali ó Beleza, vou ter que sair de novo galera Isso aí não dá pra encarar com aquele zumbi todo Infelizmente não dá pra encarar com aquele zumbi todo Vamos ficar nessa brincadeira aí galera Até eu conseguir pegar ele Entendeu? Se eu pegar ele... Mas é que quando eu for pegar ele já não tem mais bala a munição A arma dele Não tem mais porque já me deu tiro pra caraca Olha isso galera Pô, tá travando aqui Beleza, era pra mim ter comido uma parada antes de invadir de novo Mas, vamos lá, vamos lá Ele veio pela direita A gente vai também pela direita aí Pra gente pegar logo ele de encontro ali galera Pegar ele de encontro Se a gente focar nele Ó, show Ó, ó Bora botar no automático Olha o safado aí ó Tá vendo aí galera ó O safado ali ó Beleza Vamos meter o pé aqui ó Ele tem uma roupa ali que eu quero hein galera Ele tem uma roupa ali que eu quero Ah, porque ele bate em mim galera E olha isso A vida dele sobe Ah, covardia da porra malandro Covardia Eu tenho que trazer uma Eu tenho que trazer uma pistola pra cá Galera Como é que vai matar esse candango cara Se ele bate na gente E a vida do cara sobe Sufoco hein galera Sufoco Eu vou me vingar desse candango Vocês vão ver só Agora deu ruim aqui Agora a gente congela Porra Brincadeira não hein galera Brincadeira não Como é que eu vou Sapecar esse candango aqui Que ele dá uma porradinha na gente O Cadê ó Ó Ó Beleza Vamos lá 22 Ah, agora sim Seu otário Boa Boa Turba Beleza Ah, meu Deus do céu Tô muito fraco aqui Nessa parada aqui Olha esse Uh, moleque Aí sim galera Vamos pegar essas paradas tudo aqui Vamos jogar tudo na moto Não vou gastar não Essa parada aqui Essa roupa aqui A gente não tem né galera Não fizemos nada dessa roupa aqui ainda Beleza O que que acontece Quando eu sentir que eu tô no sufoco aqui ó Vamos que tem mais Opa, cachaçinha aqui Beleza Show Essas paradas aqui Não vou pegar não hein galera Essas paradas aqui Não vou pegar não E vamos lá Vamos lá Vamos no miudinho aqui Vamos no miudinho aqui Que a gente vai Vamos de volta agora na Na meiuca ali Pega a corda ali Ó Vem um palhaço ali Beleza Show Sapeca ele Olha lá Pilantra Cara Pilantra Cuspiu na gente Vai ser complicado Mais uma parada aí A gente vai pro bereléu hein galera A gente vai pro bereléu Come aí a cenoura aí Come outra Beleza Show Esses cogumelos ali Eu não sei pra qual vai ser a utilidade ali Ou se a gente vai comer Se a gente vai conseguir produzir alguma coisa Deixa no comentário aí Se alguém sabe de alguma coisa aí Se a gente vai produzir Ou não Ó Tá vindo verdinho de novo galera Tá vindo verdinho de novo Uma, duas Beleza Ah Que mole Cara Que mole que eu dei Tá maneiro Agora tá no sujo aqui Vamos partir pra Pra trocação mesmo E vamos lá Vamos pro tudo Ó Beleza Show Mete o pé aqui Gordão chato da porra Cara Gordão chato da porra É galera Vou ter que Vou ter que meio que paga aquelas paradas lá Não tem jeito Pega aí Ó Boa Vamos lá Vamos pro tudo Eu vou ter que meio que paga aquela roupa do candão lá Não tem jeito Porque Se não Vai dar ruim Vamos lá Vamos tentar ir até o final lá hein galera Vamos tentar ir até o final Vamos ver Beleza Hum Ali ó Pega ele ali Rapaz Como o tubarão tá lerdo hoje cara Come aí Vamos lá Pegar o que aqui Vamos pegar essa parada aqui Que bate mais doído né galera Bate mais doído Vamos direto aqui Vamos direto que É moleque Vamos ver se a gente consegue limpar Já vem roupa aqui dentro né Quem sabe Vamos ver Vai que vem uma calça aí pra gente aí galera Vai que vem uma calça aí Ó Nada Nada de bom Depois a gente pega essas paradas aí Comida depois a gente pega ali Tomando a parada aqui Tá ficando mais difícil galera Tá ficando mais difícil Mas Vamos lá Vamos pro que a gente consegue aí galera O boot bate na gente Caralho Todo mundo de uma vez Cara Que isso Rapaz Que isso Porra Bate na porra do lobo O lobo não morre cara Vamos aí Vamos aí Show Caraca Que idiota cara Porra Aí tá Tá complicado Tá complicado aqui Tô sentindo frio aqui galera Tô sentindo frio aqui Pega ali ó Show A gente fica mais lento na batida ó Fica mais lento mesmo Impressionante Show Vamos comer aqui galera Vou sair aqui Pra gente voltar lá na direção da nossa moto lá Valeu Vamos ver se a gente consegue uma parada maneira lá Vamos ver Vou sair na moto lá E vou pegar aquela calça lá Porque senão fica complicado né Vamos entrar aqui Galera Foi osso A saiu invadida aqui no No nível 2 hein cara Imagina no nível 3 Imagina no nível 3 Mas vamos lá Vamos que a gente consegue Ó Que a gente consegue aqui na moto aqui ó Vamos pegar logo a calça aqui Beleza Show E agora Tá matando a gente ainda Mesmo a gente com essa roupa Cadê Ah não Aí sim moleque Aí sim Agora a gente tá bonito na parada Tamo sinistrão Que isso Ah Beleza Beleza Vamos lá Vamos direto aqui galera Vamos direto Vamos abrir esse baú aqui Vamos ver se vem coisa boa aqui no baú aqui hein galera Se vier coisa no baú Show de bola Vamos começar Vamos beber essa água aqui Vamos começar a parada aqui depois Beleza Vamos direto aqui Acho que se tiver zumbi São poucos Entendeu São poucos zumbi que tem aqui Aí galera É só correr pra braço Tem zumbi ali ó Vamos pegar Ah ainda bem que não veio o grandão O grandão tem que pegar depois Beleza Show Sapeca ele Tem outro zumbi Grandão aqui Caraca Tem muito zumbi grande galera Tem muito zumbi grande Beleza Mete o pé Dá uma porrada nele Mete o pé Não adianta Não adianta Não adianta mais Esse esqueminha aí não Aí Putz grilo Tô muito ruim galera Tô muito ruim mesmo Hoje Tá sinistro O pulo do cara Tá pegando na gente Beleza Vamos lá Vamos comer Comer uma cenoura aqui Pra levantar nossa vida ali Beleza Começa a parada aqui 100% Pega esse otário aqui Pega esse otário aqui Beleza Aí sim Tem que vir com as armas top Pra cá galera Tem que vir com as armas top Pra cá Já ia de novo Na porra do Ó Tem um zumbizão grandão Vamos pegar logo ele Beleza Vamos dar nele Acho que é o último hein galera Quase que eu dou mole Quase que eu dou mole mesmo Mais uma Tô descalço hein galera Tô descalço Vou ter que ir lá Buscar aquela bota Do camarada lá hein galera Vou ter que buscar aquela bota Do camarada lá Vamos lá Beleza Zeramos aqui o zumbi hein galera Tudo indica que zeramos o zumbi Então a gente vai lá Pegar aquela bota lá A gente vai botar na automática aqui E vamos pegar Tudo que tem direito galera Tudo que tem direito aqui Nós temos aquela caixacinha já A segunda caixacinha que a gente tem galera Vou ver se ela funciona De um jeito aqui Não vou divulgar não Não vou dar spoiler Mas eu vou ver se ela funciona De um jeito aqui hein galera Ué Olha a parada aqui galera Sumiu Ah tá Eu botei no zumbi Como é que pode Eu botei no zumbi Impressionante Impressionante mesmo Eu consegui colocar A parada no zumbi Aí tem um puta aqui rapá Pega aí Show Vamos comer aqui Beleza Eu pensei que tinha botado na moto Coloquei no zumbi Burro pra caraca Tubarão tá Tá carne de pescoço hein galera Tubarão tá sinistro mesmo Vamos lá Bauchita aqui Vamos jogar essa parada pra cá E agora Ih rapá Olha isso aqui O camarada tá Sinistro aqui Vai tomar Beleza Show Não Tu aperta o pause galera É impressionante Como vem gente querendo te prejudicar Vamos deixar tudo aqui galera Vamos deixar tudo aqui Não vou equipar com esse daqui Que é mais top E vamos lá galera Vamos lá Beleza Vamos dividir aqui Vamos dividir Divide Beleza Cadê Cadê nossa motoca galera Cadê nossa motoca aqui Ih garoto Deixa essa parada aqui Ah tem que excluir Essa parada aqui ó Beleza Exclui aqui Vamos lá Divide aqui E agora galera Só no automático Não 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 Caraca Que idiota Malandro Que idiota Cara Porra Vamos lá Vamos lá Vamos com tudo Agora estamos bonitos Agora sim Vai galera O vídeo vai ficar aí Vamos farmar tudo Que tem direito Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Deixa no comentário aí O que vocês acharam Desse próximo evento Que está vindo aí Tamo junto Abração Fui 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 Tchau. Tchau. Tchau.